Eu vou minha conta pagar Por isso eu peço atenção O aflão agora é com vocês, vamos lá Saiba que o meu grande amor Não se faz me calmar Eu vou a casa pra mim, a vida Deixou em cadarços Meu coração Salta a voz e canta! E pra casa chega a sua mesa de bar Quero tomar todas, podem brigar Se eu pegar o sono, tem dente no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Banda uma canta e espadeirinhas Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sono Virem de dente no chão Virem de dente no chão Se eu pegar o sono, vou chegar pra ela e dizer assim ó Olha só Eu devia te odiar Eu devia te odiar Eu devia te odiar Eu devia te odiar